Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sujo TV BR. Quem fala aqui é o Luiz Fernando. É um prazer estar aqui com vocês. Já vou pedir pra você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, porque assim você fica por dentro de tudo que rola no mundo da NB, tá bom? Galera, hoje eu quero estrear um novo quadro aqui no canal, um quadro chamado Passando o Pano Para. Nesse quadro eu vou pegar alguma negociação ou alguma decisão de um time, de um jogador e de um treinador que a grande maioria das pessoas discorda e vou tentar justificar. Eu vou de fato passar um paninho e não necessariamente eu vou defender algo que eu concorde. Então essa é a graça do quadro. É pra dar realmente aquele contraponto. É pra tentar enxergar uma situação que todo mundo enxerga de forma negativa, tentar enxergar de uma outra perspectiva. E pra estrear esse quadro em grande estilo, eu já quero pegar uma das negociações mais absurdas que aconteceram nos últimos anos da NBA, que foi a troca de Ruud Gobert para o Minnesota Timberwolves. Pra quem não se lembra, Ruud Gobert foi trocado nessa última janela por cinco jogadores de nível bom e por quatro piques de primeiro round. Exatamente, cara. O Ruud Gobert foi trocado por cinco jogadores e quatro piques de primeiro round. Uma negociação que impactou diretamente no mercado da NBA, porque todo mundo ficou assustado com os valores envolvidos nessa troca. E a grande maioria discordou totalmente do movimento que o Minnesota fez, inclusive quem vos fala. Mas, como a ideia desse quadro é passar um pano, eu preparei aqui alguns argumentos pra defender o Minnesota ter realizado essa troca. Então, vamos começar a passar um paninho pra troca de Ruud Gobert. Primeiro motivo que pode ser uma justificativa pro Minnesota trazer o Ruud Gobert é o fato do Minnesota precisar demais de um movimento de impacto, né? Depois da temporada passada e da eliminação que o Minnesota teve, era nítido que o Minnesota precisava se mover. Era nítido que o Minnesota precisava impactar de alguma forma pra mostrar que o Minnesota é, de fato, um contender para os playoffs. E trazer um jogador do impacto defensivo do Ruud Gobert é uma negociação de impacto. De fato, dá um recado pra liga do tipo, ó, Minnesota tá fazendo de tudo pra vencer. O Minnesota quer vencer agora. Então, pensando que o Wolves precisava de um movimento de impacto, fazer essa troca pelo Ruud Gobert é algo plausível, é algo que pode até ser considerado positivo, pensando que o Wolves precisava impactar nessa off-season. Então, a primeira justificativa é essa. O Wolves precisava de um impacto e trazer o Ruud Gobert, com certeza, é uma contratação de impacto. Segundo motivo que serve pro torcedor do Minnesota não ficar mais tão revoltado pelos valores que foram envolvidos na chegada do Ruud Gobert, é o fato de que a defesa de garrafão do Minnesota era uma das piores da NBA. Eu não tô dizendo que o garrafão do Minnesota era horrível, porque o Carlton e Taus é um dos melhores pivôs da liga. Mas pensando na defesa de garrafão, vamos combinar? O Carlton e Taus é uma peneira na defesa. O Carlton e Taus é um defensor muito ruim e o Minnesota precisava mexer nessa defesa, precisava reforçar essa defesa de garrafão. E trazer um jogador como o Ruud Gobert, que é considerado por muitos o melhor protetor de aro da liga e um dos melhores protetores de aro da liga nos últimos anos, cara, resolve o problema. Isso é um fato. O Ruud Gobert pode ser um nada no ataque, mas na defesa é um dos mais impactantes. Não é à toa que ele já ganhou vários prêmios de melhor defensor da liga. Ele já... Não é que ele foi o Depoy. Ele é o Depoy. Ele é um Defensive Player of the Year. Ele é um cara que tem um impacto defensivo que pode sim ser considerado um dos melhores defensores da liga. Então trazer um cara desse pro time resolve o problema da defesa de garrafão, que era um dos maiores problemas do time. Então, pensando na resolução do maior problema do time, faz sentido trazer o Ruud Gobert, porque o Ruud Gobert automaticamente e naturalmente soluciona o grande problema do time, que é a defesa de garrafão. O terceiro motivo é o seguinte. Não é sempre que um Depoy está disponível para negociação. Não é sempre que um Depoy está disponível para uma troca. Você não vai achar Depoys naufragando na NBA. Você não acha. Então, pela oportunidade que se abriu, foi uma boa contratação. Por quê? Pela escassez de protetores de aro que a NBA tem hoje, você conseguir o melhor protetor de aro assim, no off-season, jogado, cara, é uma boa negociação. Obviamente que aí eu estou desconsiderando os valores, porque se eu for considerar os valores, não tem como eu passar pano. Então, desconsiderando os valores, pensando em custo de oportunidade, foi uma boa contratação. Trazer o Ruud Gobert, pela escassez que tem de protetores de aro, você conseguiu o melhor, é uma boa negociação. Então, dá para justificar, dizendo que, pelo custo de oportunidade, valeu super a pena trazer o Ruud Gobert. E o último motivo para justificar a chegada do Gobert, é o fato de que, se a dupla Taos e Gobert se encaixar, pode ser uma das melhores duplas de toda a NBA. Essa é uma dupla que vai ser ou 8 ou 80. Ou vai dar super certo, ou vai dar muito errado. Tem mais chance de dar errado do que de dar certo? Na minha visão, tem. Acho que a chance maior é de dar errado. Mas, se der certo, vai dar muito certo. Porque a gente vai ter um dos melhores pivôs ofensivos de toda a NBA, jogando com um dos melhores pivôs defensivos de toda a liga. Se der certo, meu amigo, vai ser um dos melhores garrafões de toda a liga. Tem mais chance de dar errado, na minha visão. Tem. Mas, como eu disse, 8 ou 80. Se der 80, se for um 80, se der muito certo, vai dar muito certo. Então, pensando nessa aposta de que se der certo, vai dar muito certo, é uma boa contratação. Minnesota pode ter acertado. Pra mim, esses são alguns motivos, são alguns argumentos que são bons, que podem ser usados numa discussão pra tentar defender a chegada do Rude Gobert. Eu já disse, eu não concordo, mas a proposta do quadro é eu tentar abrir um pouco a sua mente. por isso que eu quero saber de você é o seguinte, consegui passar um paninho? Fui bem aqui passando um pano pra troca do Rude Gobert? Comenta aqui que eu quero saber. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve e ó, comente aqui qual negociação que você achou ruim e que você gostaria que eu trouxesse um contraponto. Comenta aqui que vai ser bem legal. A mais comentada vai aparecer aqui no canal sem a menor sobra de dúvidas, tá bom? Galera, no mais é isso, tá bom? Obrigado a todo mundo por essa audiência maravilhosa. Não esqueça, não se esqueça de compartilhar o conteúdo que ajuda muito na divulgação. E é isso, gente. Obrigado mesmo, grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.